Salve o caboclo macambé, salve o congá Estrela matutina, clareia umbande este congá Estrela matutina, clareia umbande este congá Estrela clareou a mata virgem Estrela clareou este congá Estrela clareou seu macambé Estrela matutina, clareia umbande este congá Estrela matutina, clareia umbande este congá Estrela clareou a mata virgem Estrela clareou este congá Estrela clareou seu macambé Estrela matutina, clareia umbande este congá Estrela matutina, clareia umbande este congá Estrela clareou a mata virgem Estrela clareou este congá Estrela clareou seu macambé 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 Estrela clareou seu macambé